Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre um suco poderoso para quem tem intestino preso, que é a constipação intestinal, e para quem tem muita retenção de gases, gases que ficam retidos na barriga, parecem um abdômen globoso, estufado, a famosa prisão de ventre, ok? Antes de começar o vídeo, eu te convido você que não faz parte ainda do nosso time, do nosso planeta intestino, clica onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, não vendemos absolutamente nada, nem curso, não temos patrocínio absolutamente nenhum e fazemos questão de não tê-lo, que é para não sermos tendenciosos, ok? Vai aparecer quando você clicar em inscrever-se, um sininho, se você quiser, apenas se você quiser, clique nele, que é apenas para você receber avisos que nós estamos com publicações novas e atualizadas aqui no nosso canal Planeta Intestino, que nós publicamos semanalmente, ou às vezes mais de uma vez por semana, assuntos de interesse de todos, ok? O que eu te peço, para não esquecer, faça agora, curta, dê um like, dê um joinha, que isso aí é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos fazendo esse trabalho, ok? E também, se você quiser compartilhar, tem um local onde diz aí compartilhar, depende se você está vendo no notebook ou no seu celular, você pode compartilhar em grupo de WhatsApp, de Facebook, eu dou toda a liberdade, vamos alcançar mais pessoas com informação de qualidade e informações com comprovação científica, ok? Vamos de imediato para o nosso vídeo. Você vai procurar na internet, ou talvez já procurou, vários vídeos ou artigos falando sobre dica de sucos, vitaminas, bebidas que são bons para gases e para intestino preso, ok? Às vezes tem médico falando, às vezes tem nutricionista, às vezes tem nutrólogo, às vezes tem bioquímico, às vezes tem educador físico, às vezes tem pessoa leiga que não tem nenhuma formação na área da saúde, nada contra a nenhum desses fazer esse tipo de postagem, ok? O que eu quero dizer é que muitas dessas postagens, na verdade, são aquelas pessoas que pegaram várias componentes, substâncias, talvez naturais, que fazem bem para o intestino e misturaram da sua própria cabeça e disseram que é bom para o intestino. O que nós sabemos hoje em dia é que essa mistura, essa batida que eu vou passar para vocês, ela tem que ter um estudo mostrando que a mistura destes componentes realmente fazem bem para a saúde. Então, nada do que nós passamos aqui é algo da cabeça do Dr. Fernando Lemos, ou de um ou de outro, são de estudos que já vêm há muito tempo e eu posso trazer para vocês aqui com uma tranquilidade, para você poder usar e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, ok? Vamos lá, pega um papel e uma caneta e vamos começar. É rápido, é simples e no finalzinho do vídeo eu vou dizer qual é o horário correto de usar e vou dar uma outra dica advirante para você usar junto com esse suco, vai melhorar mais ainda o teu problema de intestino e o teu problema de gases. Vamos lá, anote aí, vamos começar. 5 colheres de sopa do gel da babosa, famosa planta medicinal babosa ou um nome científico que é aloe vera, ok? As 5 colheres de sopa desse gel vai equivaler a 75 gramas de aloe vera, ok? Coloque tudo que eu vou dizer dentro do liquidificador, logo mais talvez eu vou ter que fazer um vídeo sobre um benefício que está surgindo da aloe vera. Por que eu estou dizendo surgindo? Porque não tem muitos estudos sobre o assunto, mas os que tem já estão mostrando um benefício para aquelas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, né? Como a aloe vera tem sim um efeito anti-inflamatório no trato gastrointestinal, aquelas pessoas que têm dor abdominal associada com alteração do hábito intestinal, diarreia e intestino preso ou alterna entre intestino preso e diarreia, alteração da consistência das fezes. A aloe vera está sendo mostrando que tem benefícios para quem tem a síndrome do intestino irritável, porém, faltam um pouco mais de estudos para poder dizer para você, ó, tem comprovação científica que é importante para isso aí também, ok? Mas vamos voltar para o vídeo, vamos lá. 5 colheres de sopa do gel do babosa, 2 fatias generosas, não economize, do mamão papaya. Dr. Fernando Lemos, não pode ser mamão comum? Não. O estudo é com as 2 fatias de mamão papaya, porque a papaina, além de aumentar o peristaltismo da parte do trato digestivo alto do estômago, esvaziamento gástrico, também é importante para a parte do peristaltismo do intestino delgado, do intestino grosso, e tem também, como a aloe vera tem, uma ação anti-inflamatória no trato gastrointestinal, também que é importante para pessoas que têm gastrite, têm úlceras, refluxo, isso aí já está mais do que comprovado cientificamente, né? 2 fatias generosas do mamão papaya, 2 colheres de sopa bem cheia de mel. Cuidado quem é diabético descontrolado e que não pode fazer uso de açúcar, porque o mel mesmo sendo natural e melhor do que açúcar refinado, aumenta sim a glicose, ok? E uma colher de sobremesa, não é nem a pequenininha, aquela de chazinho, nem a grande de sopa, uma colher de sobremesa, mas pode ser bem cheia, de canela em pó, misturado em 300 ml de água. Você bate tudo isso no liquidificador e você tem que tomar imediatamente, isso aí não é para ficar tomando em meia hora, 40 minutos, uma hora, não é para deixar na geladeira e tomar depois, é para preparar e usar. Vamos resumir rapidinho? 5 colheres de sopa de babosa, do gelzinho de babosa, que equivale a 75 gramas. 2 fatias generosas do mamão papaya. 2 colheres de sopa bem cheia de mel. 1 colher de sobremesa de canela em pó e 300 ml de água. Bata no liquidificador e tome imediatamente. Ah, eu não consigo tomar tudo tão rápido, tudo guti-guti, como é o termo no popular. Não, você pode tomar tranquilamente dentro de uns 5 minutinhos, né? O que eu não quero é que você deixe ficar amanhã toda bebericando isso aí, 5 até 10 minutos é tolerável você ingerir esse preparado que eu passei para vocês, ok? Qual o horário correto? Você talvez já diz assim, já olhei um preparado mais ou menos semelhante com esse, doutor Fernando, que você tem passado aqui e mandou fazer uso de manhã em jejum. Não, em jejum é água pura. Tem um vídeo que já passou de 4 milhões de visualizações, tem beneficiado pessoas do mundo todo, não só do Brasil. Isso aí muda uma vida, não só para a parte do intestino, para a parte de gás, para muitas outras coisas que quem não viu tem que ver esse vídeo. Clique assim no YouTube, ó. Beber água em jejum, opinião do especialista que eu falo em relação à água em jejum. Beber água em jejum, opinião do especialista. Assista agora, se você não assistiu esse vídeo ainda, ok? Então, de manhã em jejum, você tem que ingerir entre 600 a 640 ml de água em jejum. Todas as pessoas têm que ingerir isso aí, ok? Isso aí é uma água assim, ó, fundamental. A não ser aqueles pessoas que têm problema cardíaco, que não podem tomar água, nefropatas que têm problema renal, que o seu nefrologista não deixa que use a quantidade ideal de água por dia. Aí são exceções da regra, ok? Então, você tem que levantar e tomar o seu 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Depois tem que esperar meia hora para tomar o café da manhã, ok? Esse preparado, esse suco que eu citei de suco poderoso para gases e para o intestino, você tem que fazer uso após o café da manhã ou após o almoço. Eu não sugiro fazer uso após a janta, ok? Repetindo, levantou de manhã em jejum, 600 a 640 ml de água. E essa suco, essa vitamina, logo após o café da manhã ou pode ser após o almoço, ok? Compartilhe esse vídeo, dá um like e se inscreva no canal. É um prazer ter você conosco aqui no nosso time Planeta Intestino, ok? E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.